Para pra pensar no que teremos no mês de junho Mahashev vs Porier E Borrachinha contra Strickland Agora, nesse sábado Depois Wittaker e Kimaev na Arábia Saudita Finalmente McGregor vs Chandler E Michael Page contra Ian Gary No fim do mês E só há um lugar pra assistir isso tudo ao vivo Em alta resolução Sem travar em qualquer dispositivo Duas telas simultâneas E com narração do André Em português, UFC Fight Pass Que, aliás, tá saindo agora com 20% de desconto R$24,90 por mês no plano anual Ou R$29,90 se você quiser fechar só esse mês de junho Que a mais, toda a biblioteca do Pride Do Strikeforce, do WFC e do próprio UFC Tá lá, disponível pra consulta E assinando o Fight Pass através do Wallplay Que dá esse desconto Ainda rola conteúdo original do Wall É um custo-benefício imbatível E o principal, você passa a financiar o nosso esporte Valoriza, sim, o trabalho de milhares de pessoas Incluindo os lutadores E o nosso aqui do sexto round Que estamos promovendo o Wallplay nesse mês O link pra você finalmente ter uma transmissão de qualidade E fazer a coisa certa Tá na descrição e no comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha A verdade nua e crua É que não era pra Dustin Poirier Ser o desafiante número um dos leves E só conseguiu outro Tyroshot no UFC Graças a uma muito improvável combinação de fatores Vamos lá Primeiro, o Benoit Sandeni O enfrentou cheio de antibiótico nas ideias Pra combater uma infecção braba de estafilococos Sem fôlego, o francês precisou pisar no acelerador Pra definir a luta rápido Não conseguiu Morreu no gás E foi nocauteado Depois, Charles Dubronx e Justin Gates Ambos foram derrotados no UFC 300 Se qualquer um dos dois tivesse vencido Já era a chance do diamante Sarukian, ao góis do Charles Recebeu o chamado Mas recusou Pediu mais tempo pra lidar com a encrenca que é a Islã Mahashev Finalmente, o próprio Mahashev Campeão e número um peso por peso Tá com pressa pra mudar de categoria E tentar o duplo campeonato O Russo quer porque quer Bater o recorde de defesas de cinturão nos leves Ainda em 2024 E pra isso vai fazer duas lutas até dezembro Uma agora no UFC 302 No próximo sábado E a outra no final de outubro Em Abu Dhabi Onde é presença obrigatória Foi aí que o telefone do diamante tocou A grande questão é Esse alinhamento de estrelas É o destino atuando a favor do cara Ou o contrário A prova de que ele não merecia estar lá E por isso será surrado O público do MMA sempre gostou de uma boa zebra Alguém que de alguma forma chegou lá Mas já passou da idade O jogo não casa muito bem No caso do Puriê tem tudo isso E ele ainda é respeitoso Pé no chão Com o extenso histórico de serviços prestados ao esporte Foi quem calou o McGregor E o adversário é o bicho papão intocável Número um peso por peso Vilão máximo do público brasileiro Por ter tomado o cinturão do Charles do Bronx Então nas últimas semanas Vocês têm se agarrado A todo tipo de indício Que traga alguma esperança Tudo começou com a maldição do Borrachinha Afinal foram oito trocas de cinturão Em sete cards que o brasileiro atuou Coincidência de fato bizarra Se quiser entender a história toda Clica no card aqui de cima Aí depois a internet puxou a capivara E viu que Dustin nunca perdeu uma luta em junho Fez seis dessas em 15 anos de carreira 100% de aproveitamento Quer mais uma? A Prudential Center Arena do evento de sábado em Nova Jersey Fica na rua Lafayette Lafayette é justamente a cidade onde o Puriê nasceu No estado de Louisiana É como se eu, nascido na Tijuca, Rio de Janeiro Fosse disputar o cinturão em Brasília Numa arena situada na rua Tijuca Sacou? Pra completar, divulgaram ontem Um ensaio fotográfico das principais estrelas do UFC 302 Puriê e Mahashev posaram com as luvas novas As douradas Mas o que chamou a atenção mesmo Foi a perna esquerda do russo Porque havia uma marca bem característica de um furúnculo Uma infecção pela bactéria Staphylococcus A mesma que prejudicou o Benoit Sandeni Último adversário do Puriê De fato, não tá feio, aberto Não é uma lesão fresca Mas e se rolou durante o camp E impediu o Mahashev de treinar Por limitações na área infectada? Eu já tive esse troço Justamente perto do tornozelo E é uma dor desgraçada Não dava pra andar direito Muito menos tomar chute No Twitter, McGregor Rater número um do clã do Daguestão Já chamou todo mundo de imundo Abre aspas Staff de novo Esse time está infestado Tenho nojo de vocês Tomem banho Lavem as roupas e os tatames A situação é muito simples Um, a gente nem tem certeza Se é furúnculo ou não De fato, parece Mas pode ser qualquer outro tipo de marca Dois, se for furúnculo Pode ser antigo Eu tenho a marca na minha perna até hoje Anos depois Três, se foi recente Nas últimas semanas Certamente atrapalhou o campeão Só notem que Habib Umar, Islã Toda a galera do Cáucaso Tem um longo histórico De lutas canceladas Se o cara tivesse mal Comprometido Avariado Não iriam arriscar o cinturão Dessa forma Até porque Porê nem é o desafiante Número um Essa luta não é de importância Vital Nem pro UFC Nem pra categoria E quem fez toda a questão Do mundo De lutar agora em junho Foi o Islã Por isso, fica muito difícil Acreditar que qualquer uma Dessas mandingas Ou até mesmo A perna do russo Influenciará pesadamente No resultado de sábado As odds lá na stake.com Inclusive aumentaram Nesse instante Dushin paga 5 reais e 60 centavos Pra cada real apostado Em caso de vitória E Islã Apenas 1.18 Gente, a essa altura Do campeonato Dushin não tem como Simplesmente inventar Um jogo novo Vai ser o de sempre Boxe, agressividade Coração, mão dura Resistência, gás É o que ele tem O problema é que Pra bater duro Ele joga o corpo junto Faz a alavanca Desprotege as pernas Por isso, quedá-lo É relativamente simples Dan Hooker Colega striker Botou pra baixo 4 vezes Chandler, Sandeni E Habib Somam 13 Chandler, que é menor E mais velho Quedou e passou um round Inteirinho Batendo por cima E Islã É questionavelmente Superior a todos esses No setor Não é o Sandeni É outro patamar De wrestling Condicionamento Finalizações Ground and Pound Etc Ele passou a maior parte Do camping Inclusive no centro De treinamento Olímpico russo Que é na altitude A real é que não existe Jogo perfeito Porém, por um lado Gera muito potência Por outro, é quedável E o adversário da vez É o pior possível Pra essa realidade Até se a infecção For real E Dushin entrar E Dushin entrar Pra bicar A perna variada Só vai aumentar O senso de urgência Do Islã Catar a perna E buscar queda A minha principal esperança De mudança de campeão Residia no ego do russo Quando um dos seus treinadores Advogando em causa própria É claro Disse que o boxe E o Muay Thai Do campeão Eram superiores Aos do americano Comemorei A maior oportunidade Era essa De ele acreditar Nos que o cercam E tentar provar Que é macho Mas como o Habib Vai ser a principal voz No córner O guiando Esquece Agora há um comando Forte pra impedir Aventuras e estrepulias Sinceramente Acho que todas Essas narrativas Que surgiram Nas últimas semanas São mais ilusão Pensamento desejoso Da nossa parte Porque na bola mesmo É altamente improvável Que o diamante Mate um rei Tão dominante E se torne O primeiro lutador Acima de 35 anos A conquistar O cinturão dos leves Mas claro Esse é apenas O meu ponto de vista Os meus dois centavos Depois de ouvir tudo isso Pergunto a você Razão ou emoção Você acha que a mandinga A maldição As escritas vão funcionar O pombo sem asa A mão esquerda Do porê Vai conectar Você é desses Que tá dizendo aí Nas redes sociais O slam tá bichado Teremos um novo campeão Ou não Ainda fica com o racional Que vai ser difícil Parar o jogo Da locomotiva russa Comente livremente Aqui embaixo no vídeo Assine o UFC Fight Pass Pra assistir Esse UFC 302 Lisinho Sem travar Com a transmissão Do André Ter acesso A biblioteca 24 prata No plano anual Você ajuda o esporte O link tá na descrição E no comentário fixado E não perde a resenha De ontem Em que eu falei Como o Dana White Vai enterrar Tony Ferguson Nick Diaz E Michael Chiesa Os três veteranos No mesmo Fight Night E sem pagar por isso Clica aqui do lado Que você entende Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Tchau 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 Tchau